Por meio de nota, o Ministério da Justiça lamentou o incidente com o imigrante senegalês aqui no Brasil. Ele foi incendiado enquanto dormia na calçada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no último sábado. De acordo com o Ministério, além de criminoso, o episódio ofende a histórica tradição de acolhida e respeito aos imigrantes que vêm ao Brasil construir suas vidas que ajudaram e ajudam no desenvolvimento socioeconômico do país. O Ministério da Justiça destacou ainda que continuará a implementar políticas que respeitem a integração dos estrangeiros em nossa sociedade.